Pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Reis, professor de iniciação esportiva do Núcleo do Céu, do projeto Mundo Novo, para isso. Vamos lá retomar as aulas dos fundamentos básicos do vôlei. Nós começamos a aula fazendo os fundamentos da manchete, na segunda aula foi feito o toque, e hoje nós vamos trabalhar o saque, que é um movimento que dá início ao ponto. Vamos fazer uma revisão bem rápida das aulas que já foram passadas. Então nós treinamos a manchete, foi o primeiro movimento, que é o movimento com as duas palmas da mão estendida para cima, uma mão sobre a outra, trava com os polegares e a bola sempre pegando do antebraço. As pernas sendo pressionadas, uma frente da outra, com o movimento dos braços para frente. Vamos fazer a manchete rapidinho, vou agarrar para a gente. Mais uma, sempre para o antebraço. O toque, vamos realizar rapidinho, a mão em forma de concha, os polegares, dois dedos aproximadamente em distância do outro, vai ficar assim na bola. Sempre pegando na ponta dos dedos, jamais na pauta. E sempre com o toque acima da cabeça, porque embaixo é a condução de bola, é a penalidade no segundo, a cega da figura. Vamos lá? Sempre na ponta dos dedos, para a sua vez, Alberto. Esse é o movimento do toque. E agora o movimento que dá início ao ponto, que é o movimento do saque. O braço estendido, a mão em forma de uma conchinha fechada, a bola vai pegar na parte de cima da mão, sempre na parte de baixo da bola. As pernas, também com o movimento da manchete, semiflexionadas, uma perna saída na frente da outra. A bola a gente vai somar na lateral, e com o braço estendido, a gente faz o movimento, impulsionando a bola para o outro lado da rede. Vamos fazer aqui os movimentos básicos, de forma mais curta. Sempre aqui embaixo da bola, até o outro lado da rede. Importante, bater na bola com o braço e a bola mais na altura do joelho, a bola embaixo. Se você bater aqui em cima, a bola vai subir, ou vai para trás, e não vai atravessar a rede. Então, uma vez, a bola embaixo, perna sempre flexionada, braço estendido, o saque está perto, impulsionando a tua atarina. É importante esse movimento ser feito no começo, bem próximo, alguém auxiliando, e você vai distanciando o movimento, até você ter força para impulsionar do outro lado. Tá bom? Esses são os movimentos do vôlei, próxima aula a gente encerra essa parte do nosso trabalho. Abraço, até o próximo vídeo.